O primeiro-ministro garante a autoridade de segurança se captura o autor principal, Bacazo, o Messir e Lemloi, e a tempo Padek. Público, Lili Família, Matebian, Isaac Sinaray da Costa, Nebe, Ema, Ojo e Lemloi, foi neles, preocupa, tampatou agora a polícia se deu captura o autor principal, ca suspeito, Bacazo, o Messir e Lemloi. Moe be, ministro interior no atual primeiro-ministro, Tauru Matanruak, garante, Bacazo, o Público, Katak, e a tempo Badak, Nyalaran, autoridade de segurança se captura suspeito, Bacazo, o Refere, tampatou, né, autoridade de segurança serviço, Makaz, rode continua, bucatir suspeito, nuné, bela responsabiliza acto crime, nebe, niacomete. E tem informação dia, que danabe, só na itena jovem, ia, a bibi carona, ponto, ia bibi carona, e tabuca, ali danabe, só na itena jovem, ia, a lemloi. E é o garante, que, loro, ina loro, atam, pese carne, não é, também tem condições, porque identifica, e cara, não responsabiliza, sir, abacerniatos, tamba, eme, né, vida, só marroma, com belasai. Ita, eme, la, iha, direita, la, iha, razão, independentemente, problema, saída de, pra, ha, sai, ita, maluco, ira, né, vida. Izax, se narai da Costa Mate, tamba, retan, sona, hú, si, ema, desconhecido, ia, arre, rotunda, lemloi, ia, cesta, lorong, nen, fulang, nen. No, iha, lorong, hitu, fulang, nen, ema, desconhecido, ida, sona, tan, jovem, ida, honaran, damasu, Correa, ia, arre, ponte, beje, habibi, bidau, santana, no, da, on, ne, vítima, se, baixa, hela, e, a, siu, hospital nacional, guido, valadares. Suspeito, ba, caso, ne, da, on, ne, captura, ona, no, detenghela, ia, cela, detensão, comando município dili, ho, desutmete, ba, primero interrogatorio, ia, tribunal, distrital dili. Aderto, simenis, benvinda, simenis, Txemen.